É rapaziada, vamos lá Já poderia ter gravado esse vídeo há muito tempo Mas por respeito Ao envolvido Não é aos envolvidos, mas sim ao envolvido Eu acho que só agora Eu realmente posso postar Eu realmente posso falar abertamente sobre o assunto Sobre algo que eu passei muita vergonha na época Tô falando de um vídeo Que foi postado no canal no dia 12 de dezembro De 2018 E quando eu coloquei esse vídeo não listado Ou seja, quando eu escondi ele Ele já tava com 87 mil views E eu coloquei ele não listado Porque passei vergonha Foi fiasco total Tô falando desse vídeo aqui Taco e Cacerato Confirmados na MBR Quem lembra? Quem assistiu esse vídeo na época? Isso aqui virou meme E até hoje os caras enchem o saco Eu não posso falar nada no Twitter Se eu dou uma informaçãozinha ali Se eu falo qualquer coisa Se eu dou uma informação, dou um predict Sempre alguém vai e comenta Igual o Cacerato da MBR E o Cacerato da MBR Cambada de enxuado Cacerato 100% confirmado na MBR Rapaziada, amizou, amizou, amizou Eu vou mostrar aqui alguns trechos desse vídeo Mas pra quem não acompanhou na época Eu já vou contextualizar Resumidamente 2018 a MBR tinha lá aquela line up Com o Cold, o Fer, o Fallen O Tarek e o Stewie Então era uma line com gringos E o time não alcançou os resultados esperados E na transição de 2018 pra 2019 O Fallen, junto com os outros jogadores brasileiros da MBR Eles começaram a dar fortes indícios Que o time voltaria a ser 100% brasileiro Isso na época, mano Porra, girou um hype total O Taco tava na Liquid Jogando muito bem, inclusive E aí, putz Acho que, pelo que eu me lembro O Taco e o Fallen postaram foto juntos Ou um mencionou o outro Falando que em 2019 Eles iriam jantar dinamarquês Enfim O Taco era praticamente já confirmado Na época, muitos pediram a volta do FNX Só que já era certeza Que o FNX não voltaria a jogar pela MBR E aí, todo mundo queria saber Quem seria o quinto player Só se falava nisso Quem será o quinto player do time da MBR em 2019 E aí, o que aconteceu? Eu postei esse vídeo Onde eu, resumidamente Confirmei que os jogadores da MBR Seriam o Taco E o quinto player seria o Cacerato Nesse vídeo eu confirmo, eu confirmo Eu literalmente falo o seguinte, rapaziada É 100% de certeza que é o Cacerato Um amigo meu, uma fonte, né Próxima ali aos caras Me confirmou isso daqui, eu não posso falar que é o cara Mas eu tô passando pra vocês, é o Cacerato 15 dias depois, nem isso 10 dias depois, helps E aí a rapaziada caiu em cima de mim Caiu, mano, virei meme Rapaziada, me chamou de mentiroso Todo mundo achou que eu menti Só pra ter um hype, tá ligado Pra tentar dar um furo e, mano Passei vergonha, realmente passei vergonha Mas eu não menti, eu realmente tinha uma fonte Realmente um pro player de CS Brasileiro, que tava lá entre os caras O cara me confirmou, eu vou mostrar quem é o cara Porque hoje ele já não tá mais no CS Ele tá, pô, super hypado Só que no Valorant E aí eu vou mostrar Quem é, vou contar toda a resenha Porque agora que ele não tá mais no CS Agora que ele não tá mais envolvido com esses caras Eu sinto que eu posso falar, né Mas enfim, deixa eu mostrar aí pra vocês como que foi o vídeo da época Eu escutei de uma pessoa Que eu não vou falar quem é Mas que é a chegada neles Que vive nesse mundo E me passou que sim Taco é o novo jogador da MIBR E o Zeus é o novo coach E essa pessoa também me revelou quem será o quinto player E eu vou revelar já já pra vocês Então tá, depois que todo mundo entendeu que o Taco voltou pra MIBR Depois que abaixou a poeira Abaixou o fogo As pessoas começaram a se perguntar Pô, quem será o quinto player? Porque tudo indica que a MIBR voltará a ser 100% composta por brasileiros Então o Tarik vai sair também E quem entra no lugar do Tarik? E aí as primeiras notícias colocaram o KNG, cara Sim, o KNG Eu confesso que eu ficaria muito feliz em ver o KNG na MIBR Porque o KNG é o meu jogador preferido brasileiro Esse cara é um monstro Ele cometeu diversos erros no passado Erros, eu digo, de comportamento nas organizações e nas redes sociais O que tirou ele da Immortals, tirou ele da Hunter Thieves Quase acabou com a carreira do KNG Mas se você for ver o que esse cara joga, mano O que esse cara jogou já Porque pra quem não sabe, ele foi vice-campeão de Major E se a Immortals tivesse ganho aquele Major PGL 2017 Mano, o KNG seria provavelmente o MVP Depois do taco, o jogador que o Fer, o Faller e o Cold mais queriam Pra completar essa line-up Era o KNG Mas não deu certo pro motivo que eu não posso revelar Então não será o KNG E também não será o FNX Tem muita gente aí pedindo o FNX Querendo o FNX Mas não O FNX não jogará pela MIBR Pelo menos alguma coisa acertei O FNX não jogou Então vamos continuar K. Serato Pra quem não conhece, é um destaque brasileiro Que atua atualmente Que atua hoje pelo time da FURIA Ele é um monstro Joga muito Quem já assistiu os jogos da FURIA Sabe que o Cacerato é um monstro Então eu estou confirmando para vocês O Cacerato é o novo jogador da MIBR Se eu estiver errado Vocês podem voltar aqui nesse vídeo E meter o dislike Não, mas é sério pessoal O Cacerato será o quinto player da MIBR Então a line-up ficará Coldzera, Fallen, Fer, Cacerato e Taco A line-up nunca aconteceu Comentários aqui ó Mentiroso, que vergonha alheia Meu Deus, cara mentiroso da porra Cacerato confirmado Fonte Dursery, 500 watts Meu pai Sabe a cara de cegasso Eu postei esse vídeo dia 12 de dezembro Não foi dia 18 não Foi dia 12 Dia 12 de janeiro Exatamente um mês depois Do canal oficial da MIBR O quinto player Sigilo absoluto Caraca, mano Os caras levaram o mano pelo correio Hoje isso daí é crime Hum, meu Deus Tá aí ó Tá aí o Cacerato Ah, meu Deus Meu Deus, isso foi muito cheio É foda rapaziada É foda, né É foda Nada daqui é do pobre Funciona Mas vamos lá Contar agora de uma vez por todas Mentir? Não E eu vou mostrar pra vocês Vou contar toda a história Rapaziada, na época Final de 2018 É... Tinha o time do FNX Que era a não tem como Eles não tinham uma tag Quase Se tornou 100 Thieves Aí depois ficou lá Não tem como Enquanto não achavam o morgue Era FNX, Beat FNX, Beat KNG Cello E o Phelps E o Phelps Esse line-up não foi muito pra frente Fizeram uma mudança Tiraram o FNX E o Beat E colocaram dois jogadores Horv e Shand O Shand na época Se eu não me engano Ele tava jogando na EA Gaming EA Gaming Eu acho que era a EA Não tenho certeza Ele tava jogando na EA Aqui no Brasil Stack, né Eu acho que ele era amigo do KNG Então isso influenciou O Shand na época era Mano, pequenininho E aí eu comecei a conversar com ele No Instagram A gente até na época Jogou algumas partidas juntos Tá ligado? A gente fez sorteio junto Mano, a gente trocava muita ideia Eu emprestava skin pra ele Assim, criou-se uma relação boa Entre eu e ele E essa relação Né Foi avançando Aí os caras arranjaram uma org E essa org Era A INTZ E pra quem não lembra Eu também já fui Da INTZ Eu já fui streamer Da INTZ Criador de conteúdo da INTZ Mas isso foi só no início de 2019 A INTZ já anunciou a equipe Pelo que eu me lembre No final de 2018 2018 Só que eu entrei na INTZ Em janeiro de 2019 O time da INTZ Time Internacional de CSGO Foi anunciado ainda em 2018 E como eu disse A INTZ era um time internacional Eles foram jogar lá fora Os caras na época Inclusive se classificaram Pra ESL Pro League E mano Os três times mais fortes brasileiros CSGO Eram MIBR Fúria E INTZ Isso tudo com a MIBR E ainda lá com os gringos E aí chegou o final do ano Veio o rumor Que os gringos iriam sair Tudo mais O taco Pô Era um rumor Praticamente já confirmado Mas ninguém sabia Que era o quinto player E aí Eu dei um toque no Xande Porque o Xande Tava lá no meio dos caras Tipo assim Campeonato Ficavam todos os jogadores Dos três times Fúria MIBR E INTZ Tudo no mesmo hotel Os caras resenham E mano Tá ligado Eu dei um salve pro Xande O que eu emprestava de skin pro Xande Ele me devia uma Tá aqui ó O tio do Xande Hoje o cara jogava Valorante Pela Nip Jogou o Mundial de Valorante Pela Fúria Ano passado Tá aqui a conversa Rapaziada O Xande Inclusive É muito errado isso daqui Tá ligado Eu aguentei Três anos Os caras enchendo o meu saco Porque a questão é Estavam falando Que eu inventei O pessoal falava Que essa fonte Que não existia Que a fonte existiu Qualquer um Na minha oposição Principalmente criador de conteúdo Faria o mesmo Tá ligado Qualquer um Eu na época Era bem mais novo Eu já tenho 23 anos Na época eu tinha 20 Tá ligado Então assim Emocionei um pouco Mas eu acho que Nessa situação Com um cara tão próximo Aos humanos Todo mundo faria a mesma coisa E aí depois de uns dias A gente voltou a conversar E eu tinha perguntado aqui Verdadeiro ou falso Eu tava falando do Phelps Porque começou a sair a notícia do Phelps E ele confirmou True Phelps MBR E é o Destiny aqui E realmente foi isso que aconteceu O Horv saiu O Phelps foi vendido pra MBR Chegou o Yao e o Destiny Que tinham Acho que acabado de sair O Yao tinha acabado de sair da LG E o Destiny da Acho que era o Wild Game Sei lá E eu ainda comentei aqui Com o Xande Falei que era o carcerato A galera tá cobrando demais Nas redes sociais de mim E ele falou MBR tentou comprar MBR falou pra ele falar com a Fúria Tentar abaixar a multa Ele falou que não ia falar Pra eles falarem diretamente E é foda Enfim Então rapaziada Tinha uma fonte Muito confiável por sinal Eu não ligo pelo meme Tá ligado Acho que valeu pelo meme Mas Algumas pessoas Realmente usam isso Pra pegar no meu pé Tá ligado Não sabem a história E aí fica a minha palavra Contra a delas E foi assim por 3 anos E agora tá aqui A minha prova Contra a palavra delas E aí não tem o que discutir Só pra complementar aqui Assim a resenha Nos primeiros dias de janeiro Acho que foi dia 2 Já não sei Eu fui na sede da NTZ Que é aqui em São Paulo Conversei lá com O CEO da NTZ O Lucas Aí eu falei Que eu era que eu jogo de conteúdo Que eu ia começar a fazer live E ele super abraçou o projeto Até porque os caras Tavam com o time de CSGO Então ter um freelancer de CSGO Seria interessante Aí alguns dias depois Uma semana depois Não lembro muito bem Eu voltei na sede da NTZ Assinei contrato Virei streamer da NTZ Mas a fita é que No primeiro dia que eu fui Só pra conversar lá com os caras Quando eu cheguei na sede Eu encontrei lá também O Destiny O Yell O Xande tava lá também E o Apoca O Apoca era o coach do time E aí eu encontrei os caras Conversar com os manos Troquei uma resinha rápida Eles estavam embarcando Acho que pra Alemanha Não era pra Alemanha Acho que era pra Polônia É Sei lá Canadá Os caras estavam indo Tentar classificar pro Major Que eles não classificaram Mas depois conseguiram No outro Major classificar Foi sensacional E aí eu lembro que Enquanto eu tava lá conhecendo A sede da NTZ O QG Que os caras chamam Então A NTZ Tinha acabado de vender o Phelps E foi uma grana alta Assim Eu lembro que Escutei lá os caras Falando no telefone Papo de 500 mil reais Algumas bocas E aí o cara me passou Essa informação Tanto que o meu vídeo De anúncio na NTZ É eu anunciando O Phelps na MBR E anunciando O Yell E o Destiny Na NTZ Se você for Cara pode pesquisar aí Mano Esse vídeo aqui Entrei para NTZ E Phelps Confirmado como quinto player Ele saiu no dia 12 de janeiro No mesmo dia Que a MBR Soltou o vídeo Anunciando o Phelps E foi tipo assim No memorário Tá ligado O meu foi alguns minutinhos depois Tipo 2 3 minutos Então E a MBR Renunciamos Junto Achei que ia me ajudar De alguma maneira Limpando ali A questão do carcerato Mas a galera já tinha Pegou uma imagem ruim de mim Mas pô Tô feliz agora Depois de alguns anos Estar podendo contar isso pra vocês E agora eu vou deixar Esse vídeo público Tô nem aí Quem quiser voltar lá Pra zoar Pode voltar Vou até rir aqui KKKK Toda-se haters Vou trocar o título CSGO.net Utilize o cupom RUBI E ganhe 40% de bônus E esse mês aí Sorteio De uma medusa Duas butterflies E uma católica em set vulcan Quatro skins Pra quatro pessoas diferentes CSGO.net Site E formulário Na descrição Insane.g O melhor site Pra você multiplicar As suas skins Para o primeiro depósito Utilize o cupom CACHORROM337 E ganhe 100% de bônus Para mais depósitos Cupom DOG30 30% de bônus E ganhe 100% de botão Para mais depósitos E ganhe 100% de bônus Seja consciência E ganhe 10% de bônus